Hoje eu lembrei você Quando ouvi tocar Aquela canção que você gostava Não pude me controlar Porque tudo aconteceu Se eu só amei você É a minha saudade que trago comigo Você me deixou Você tem que me ouvir Não quero perder você Me leva contigo Me ensina o caminho Não sei viver sem você Seu nome eu vou gritar Seu nome eu vou gritar O mundo inteiro ao fim O mundo inteiro ao fim Eu só amei você Quando ouvi tocar Aquela canção que você gostava Não pude me controlar Porque tudo aconteceu Se eu só amei você É grande a saudade que trago comigo Você me deixou Você tem que me ouvir Você tem que me ouvir Não quero perder você Não quero perder você Como o mundo inteiro ao fim Como o mundo inteiro ao fim Talvez desse jeito Você me perdoe E volte outra vez pra mim Você tem que me ouvir Você tem que me ouvir Não quero perder você Quero perder você Me leva contigo Me ensina o caminho Não sei viver sem você Seu nome eu vou gritar Seu nome eu vou gritar O mundo inteiro ao fim Seu nome eu vou gritar